Os céus de governador Vladares ganharam mais cores na tarde deste domingo, né? Isso porque o Esquadrão de Demonstração Aérea, esse é o nome técnico, né? Retornou à cidade depois de 21 anos para uma apresentação que contagiou a todos, né? As manobras foram realizadas pela equipe da FAB, Força Aérea Brasileira, apelidada carinhosamente Esquadrilha da Fumaça, que eu sou fã desde criança. E eu estava lá, eu fui ver. A reportagem está aqui, pode balançar. A tarde de céu claro contribuiu ainda mais para a beleza do espetáculo. O azul estunteante que margeava a ebituruna parecia uma tela, só à espera da pintura perfeita. Com motores ligados e protocolos de segurança conferidos, o espetáculo apareceu. Aos poucos, o céu de governador Vladares era desenhado com fumaça, produzida pelos supertucanos A-29 da FAB, a Força Aérea Brasileira. Sete aeronaves da Esquadrilha da Fumaça realizaram pelo menos 50 manobras. Algumas exclusivas do pelotão brasileiro. O público presente no aeroporto Coronel Altino Machado, e a loucura quando eram feitas as manobras em formação, cruzamento, DNA, cobrinha e por aí vai. Eu pensei que eles iam cair e explodir. Ficou com medo? O que você achou mais bonito? Ah, na hora que eles fizeram o coração. É muito bonito, quando eu crescer eu quero fazer bonito igual a eles. Eles voaram de cabeça para baixo, eu achei muito legal. Mas não precisa ter medo, é tudo muito bem ensaiado e com muita segurança. Para comandar um brinquedinho desses, entre os mais modernos caças do mundo, esses oficiais da FAB fazem no mínimo 800 horas de voo. Além disso, o peso é controlado entre uma série de critérios exigidos. A nossa Esquadrilha da Fumaça é a segunda mais antiga do mundo, com 71 anos de existência. Existem vários times de demonstração militar espalhados pelo mundo. A nossa, brasileira, é a segunda mais antiga do mundo, com 71 anos de existência. Primeiro tem que ser piloto da Força Aérea Brasileira. Todos os nossos integrantes são militares da Força Aérea. Depois de algum tempo de experiência operacional da Força Aérea, os pilotos podem se voluntariar para concorrer a uma vaga de ser piloto da Esquadrilha da Fumaça. Aí sim, passa por um processo seletivo e anualmente a gente admite de um a dois pilotos que vão compondo a equipe ao longo da saída de novos integrantes, de forma que a gente tenha sempre o mesmo número de pilotos pertencentes à equipe. Tem que ter muita coragem, mas na verdade não é o principal. O principal é muito treinamento, muita disciplina e muita força de vontade. 22 profissionais, entre pilotos, mecânicos e apoio, integram a equipe de apresentação. Essa aeronave, C97 Brasília, acompanha e dá suporte aos super-tucanos que sobrevoam de cidade em cidade. A próxima parada, depois de governador Valadares, é Vila Velha no Espírito Santo. Para quem teve a oportunidade de assistir, valeu muito a pena, como explica Dona Uzira, que mesmo com mobilidade reduzida, fez questão de estar presente com toda a família. Queria ver, acho que é bonito, né? A paisagem já é muito bonita e, de fato, vai ser uma apresentação muito bonita aqui nessa região. O pessoal aqui nos recebeu muito bem, então a gente está muito animado, muito entusiasmado para essa demonstração. Enquanto os aviões estão no céu fazendo acrobacias, a imaginação, a curiosidade e os sonhos dos pequenos em terra firme ganham asas e voam. Dizem que eles fazem desenhos, essas coisas. Mas eu sei que isso daí é um óleo que tem lá dentro, que é escolar, e o de tão que é escolar dentro, fica tão grande que derrote e vira fumaça. Sempre espera trazer o melhor, mas lá em cima a gente não dá para ver. Quando a gente desce, que é ver o público, aí sim. E receber um abraço desse? Não tem preço. Sensacional! Sensacional a presença do esquadrão aqui, governador Valadares, a iniciativa, a presença do público, o material nosso, a nossa produção com cuidado, equipe de reportagem. Eu me encontrei lá com o Elton Cunha, com a Alessandra também, ficou muito bom esse material. A gente tenta traduzir aqui, resumir em 4 minutos de reportagem. Acho que tem andado isso aí, uns 4 minutos. A gente tenta resumir uma apresentação que durou entre 40 a 50 minutos de acrobacia, somente estando lá para sentir o barulho, o ronco, como a gente diz, o ronco dos motores dessas aeronaves aí, tucano, super tucano, sensacional, sensacional. E é muita disciplina, é muito treinamento. Como diria lá em São Paulo, voo de ponta cabeça, aqui a gente fala, eu estou aqui, lá com o meu neto. Apareceu ali, pareci na TV Leste, amanhã lá. É aqui, apareceu ali na reportagem. Não, sensacional. A disciplina desse povo, né? Olha lá, olha lá, Monier. Lamonier dormiu, acordou com barulho lá, né, Lamonier? E correu para ver. Sensacional. Olha aí, eu tive a oportunidade de conversar um pouco com um dos capitães da FAB. Ele até fez uma fotografia com o filho meu, com o meu neto. Fiquei emocionado, falei, filho. Essa manobra aqui, olha lá, a aeronave está em, chamada STOL, né? Desliga a aeronave, depois liga de volta. Mas, tem uma coisa que me chamou a atenção, a imagem final da reportagem mostra um coração, que foi uma homenagem narrada pelos próprios pilotos nessa imagem aí, ó. Isso. Volta só essa imagem para mim, porque eu coloquei um texto aqui que eu escutei, o locutor oficial da FAB falando esse texto e me chamou a atenção. Então, eu postei umas fotos no Instagram e ele disse a seguinte frase, abre aspas para ele aí, ó, que eu não sei quem é o nome dele. Esses pilotos são seres humanos e também dotados de sentimentos e esperanças. Esse é o mais nobre dos sentimentos. O mundo precisa de amor. Coloca aplausos para a esquadrilha da fumaça aí, porque o mundo precisa de amor. É. E a gente fica sempre noticiando aqui no Balanço Geral, ó. Começamos com essa matéria maravilhosa. E não é que o capitão tem razão, o locutor lá, o mundo realmente precisa de amor. É. É. É.